Olá, meus amores, tudo bem? Você sabe qual é a importância dos amigos na vida da gestante? Da adolescente gestante? Você sabe qual é o significado pra ela? Na vida dela, o seu apoio? Bem, vem comigo que eu vou te falar, mas primeiro já vem se inscrevendo e já deixa o like, tá bom? Roda a vinheta! A maternidade na adolescência é um evento que acontece e ele pode ser vivenciado de várias maneiras. Geralmente, ela se vê em uma situação não planejada, pode ser até mesmo indesejada. Para algumas pode ser uma sensação, uma experiência muito gratificante. Essa variação deve-se pelas diferentes contextos nos quais o adolescente, o jovem, está inserido. Então, vai depender muito da sociedade, da família, das pessoas que estão ao redor da adolescente, né? Que ela sabe se será bem acolhida ou não. E é necessário que os amigos, nesse período, e é necessário que, neste momento, os amigos estejam ali, prontos para apoiar. Prontos para ajudar no que for preciso, seja em um conselho, seja em atenção, porque é uma fase na qual ela vai se sentir mais carente. Por exemplo, se for indesejada essa gravidez, então ela vai sentir um monte de coisas aí vêm na cabeça dela, ela vai ficar triste. É onde, às vezes, acontece até mesmo do adolescente ter depressão, né? Ficar com depressão. E, então, é necessário tomar os devidos cuidados para que isso não aconteça. Então, a presença dos amigos é agora. Agora é a hora deles estar junto, deles ajudarem, aconselhar, né? Porque, se for um amigo mesmo, assim, dela, na qual ela confia, ela vai contar, né? O que está se passando. A pessoa, cabe ao receptor, né? É ajudá-la, de todas as formas, a ver a melhor forma para ela lidar com a situação. Quando eu falo em ver a melhor forma, seria, mais ou menos assim, é... Tentar aconselhá-la a falar com os pais, né? A falar com o namorado, que, às vezes, até mesmo a adolescente não tem falado. Para chegarem a um acordo. Na verdade, eu acho, assim, que o certo seria conversar primeiro com ele. Afinal de contas, ele é o pai para ver qual é a dele, né? Se ele vai assumir a criança ou se não vai. Caso ele não for, imagina a cabeça desse adolescente como que não fica, né? Ter que se virar para contar para os pais, para cuidar da gestação e depois quando o bebê nascer e tudo mais, assim, né? Sem estar trabalhando, sem ter uma independência financeira. Então, é complicado para o adolescente. E aí, é onde entra o amigo, né? O amigo vai chegar e vai falar... Ah, então, fala com seus pais. Não toma uma decisão antecipada. Não toma uma decisão na qual você futuramente venha a se arrepender. Então, o papel do amigo é esse. É acolher no momento em que ela esteja se sentindo sozinha. E não só isso. Aproveitar todo esse período porque, apesar de não ter sido algo planejado, de ela não estar, assim, tão satisfeita como deveria ser, né? Se fosse planejado. Quando ela aceitar, vai ser o melhor momento, assim, da vida dela. Ela nunca vai esquecer esse apoio que você deu para ela. Você é amigo dela. Ela vai sentir mais força. Ela vai se sentir mais... Como que eu posso falar? Mais forte. Ela vai se sentir mais forte para contar para os pais dela. Mesmo que os pais dela venham a brigar. Até mesmo se afastar. Porque a gente fala assim, né? Mas sabe que tem pais que não... Acaba não cuidando. Até mesmo expulsa de casa. Então, é na hora que o amigo deve... Os amigos devem estar, né? Prontos para socorrê-la. Para dar um apoio. Para... Para estar ali, ó. Para o que devem é, né? Depois que passar esse período no qual ela não está aceitando a gravidez. Quando esse período passar, ela vai ficar feliz com a gravidez. Então, imagina. Você vai participar muito assim da gestação dela. Você vai ver as primeiras vezes que o bebê vai mexer na barriga. Você vai sentir essas sensações legais que ela vai estar sentindo. Ela sempre vai estar te falando porque você foi a única pessoa que estendeu a mão quando ela precisou. Então, meus amores, hoje eu vim falar realmente a importância dos amigos e o quanto é fundamental eles estarem do lado da gestante. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue lá. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa um like. Se você já é inscrito, ó, o like, hein? Não esquece, não. Deixa um like aí. Compartilha e comenta. E é isso aí. Até a próxima. Beijão.